Eu depois não quero ele, depois eu quero. Alma negra, minha alma é negra Como o toque do tambor Alma negra, minha alma é negra Como o toque do tambor Batido pelas mãos negras Minha alma responde ao canto do chão Dos pés que marcam na terra Toda a sua vibração, alma negra Minha alma é negra Para absorver todo som Todo som do grave ao agudo Que sai do meu coração Minha alma é negra O meu astral é colorido Arco-íris espalhando alegria Cheia e amor Alma negra, minha alma é negra Como o toque do tambor Alma negra, vai! Alma negra, minha alma é negra Como o toque do tambor Batido pelas mãos negras Minha alma responde ao canto do chão Dos pés que marcam na terra Dos pés que marcam na terra Toda a sua vibração Vamos cantar para afirmar Alma negra, minha alma é negra Como o toque do tambor Alma negra, alma negra Minha alma é negra Como o toque do tambor Batido pelas mãos negras Minha alma responde ao canto do chão Dos pés que marcam na terra Toda a sua vibração Alma negra, minha alma é negra Para absorver todo som Tualinha Do grave ao agudo Que sai do meu coração Minha alma é negra O meu astral é colorido Arco-ílias espalhando alegria Seia e amor Vamos cantar, galera! Alma negra, minha alma é negra Como o toque do tambor Alma negra, minha alma é negra Como o toque do tambor Alma negra, alma negra Só isso, só aqui, só aqui Minha alma é negra Para ouvir Para afirmar Aí, segura essa onda Segura o refrão, segura É, vem Alma negra, minha alma negra É aberta para toda cor Da dança do universo Puxando axé Muito amor Alma negra, minha alma negra é brasileira Mais caribe que a Argentina Diamante transparente em água mais cristalina A tradição africana diz Qualquer situação, cantar Qualquer situação, cantar Faz bem para a pele e bem para a alma Cantar 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 Vem junto Meus adeus, ô sorte Vamos crescer, vamos crescer Lindo, lindo Quero mais, quero mais, quero mais Alma negra, sua na palma da mão Só na palma da mão Só na palma da mão Só na palma da mão Alma negra, minha alma é negra Como o toque do amor Enxergando o Pedrinho Alma negra, minha alma é negra Como o toque do amor Alma negra, minha alma é negra Como o toque do amor E a tradição africana diz Qualquer situação, cantar Tchau 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 O quê? Amém. Amém. Amém.